Quase uma semana que eu fiz essa serva, bora ver se ela tá movimentada ou não. Era de caça aqui, vou tirar ela e vamos logo fazer a tocaia. Tocaiazinha feita, eu fiz no chão, que eu tô bem escondidinho, ninguém vai me ver não, e no chão é melhor. Agora que eu tô bem agasalhado aqui, deixa eu ver se a câmera filmou alguma coisa. Olha, olha, tem uma coisa aqui. Será que no céu tem pão? Lágrimas, lágrimas de candidato, né? Tem uns candidatos aqui tão chatos, até chorando. Esse povo é meu, é meu irmão. Como é o nome dele mesmo, que eu não sei. E rapaziada e moçada no canal, cara, tu já pensou numa situação dessa? Se eu tirar essa embira aqui do meio, você tá, fez uma observação e do nada apareceu uma onça. O que eu vou fazer? E aí, e agora? O que é que eu vou fazer? Apareceu uma onça. Eu nunca vi a imagem da câmera no mesmo dia que eu vou. Por quê? Porque eu tenho medo de eu estar dentro da tocaia e aparecer uma onça e eu acho que eu vou ficar paralisado. Eu vou ficar lá dentro, já juntando a bosta pra jogar nela. Porque assim, a gente tem aquele pensamento que a onça, ela vai comer nós qualquer hora. Gente, a onça, ela tem muito medo do ser humano. Bastante. Por quê? Porque infelizmente ela é predada muito, né? A gente vê aí em grupos, o pessoal às vezes posta, né? Que não quem foi que fez, né? Ele só posta a foto do animal abatido. O que é bem triste. Eu digo pra vocês, não façam isso, gente. A onça, ela não vai... Ela só vai te atacar se ela tiver parida. E se ela tiver parida, aí tu pode correr e bater o pé na bunda, né? Porque ela vai fazer de tudo pra proteger o filhote dela. Eu já mostrei um vídeo aqui no canal de um cara que tava fazendo um cooper, né? Caminhando na estrada e uma onça da montanha, que é a nossa onça parda, botou nele. Ele não virou as costas em momento nenhum. Ele se impôs. Não vire as costas, né? Se você der chance de ver ela e tente gritar, mostrar que você é mais alto e mostrar que você é um bicho grande. Porque a onça, ela é um animal traiçoeiro. Os felinos, eles são traiçoeiros. Eles vão ficar escondidos de pegar. Pra uma onça chegar a pegar uma pessoa, já aconteceu já. Ela pode estar com bastante fome. Hoje a gente vê o avanço da agropecuária aí, desmatando e diminuindo o local, o habitat dela, né? Porque, gente, o cara diz assim, ah, eu vou desmatar 50 mil hectares de terra, mas eu vou deixar uma bolinha de terra desse tamanho, né? Pra preservação. Gente, uma onça, ela caça numa zona gigantesca, cara. Então, fica um pouco sem sentido, né? Ainda bem que o extrator de plantação de soja, de milho, né? De cana de açúcar, de alcalí, até de alcalípto não. É mais de alcalípto também. Existe uma lei que proíbe as máquinas entrarem em qualquer terreno inclinado. Menos mal. Aqui mesmo, na minha região, não acabaram com tudo. Porque é região onde tem um reto, do nada aparece um precipício. Ou aparece uma montanha. E essa região não pode ser desmatada. Ela tem que ser preservada, graças a Deus, cara. Porque se não fosse isso, ela tinha acabado com tudo. Mas não podemos falar mal do agronegócio. É o que literalmente sustenta nosso país. Então, o agro é essencial, é. Mas, eles deveriam mais, tipo assim, trabalhar mais em conjunto, né? Por exemplo, quando eu falei da liberação, se fosse possível a liberação regulamentada da caça de pomba, carijó, né? Para quem tem carabina de pressão. Ao invés daquele dom da propriedade desmatar todo o hectare para plantar soja. Ele já ia receber um dinheiro do governo, daqueles caçadores credenciados, né? Para caçar lá. Aí, ele ia deixar pedaços de terra dentro da soja, né? Para quê? Para as pombas sentar. Para as pombas se reproduzir. Seria bem legal, né? Seria, né? Mas, nosso objetivo é que isso dê certo nesse próximo ano, né? Tem gente lá dentro trabalhando para isso, cara. O que é bem legal. Então, mais uma vez, se acontecer isso, releve o texto, não. Cara, primeira coisa, é bem difícil a onça estar lá te esperando. É bem improvável. Lembrando, gente, aonde o animal passa, se você vê um caeiro, tem uns caras que se orgulham, ó, bem que passou. Aqui é uma trilha de, né, de catitu, de veado, de paca. A onça, ela sabe mais do que você. Então, quando você está andando atrás de um rastro de um animal, gente, lembrando que a caça é proibida, tá bom? Eu estou falando aqui de caça regulamentada. Quando a gente fala do javali e, no caso da pomba, se fosse regulamentada. Se, mas não é, tá bom? Então, caçar é crime, pelo amor de Deus. A onça, ela sabe perfeitamente onde o animal está, tá bom? O Luiz disse que foi para umas observações lá no Pará, né? Gente, só observar. E ele disse que via os rastros do javali, né? E disse que já via o rastro da onça por cima. O javali passava ali em questão de minutos, a onça passava atrás. Ele dizia, cara, é muito massa. E tem muita onça, né? Lá onde ele foi no Pará. Ele disse, meu cara, rapaz, vai botar essa rede dessa altura e eu com o pai de alagada a rama. Rapaz, eu vou botar minha rede de 2,5 de altura. Ele disse que escutou a onça pegando um bicho debaixo dele. Eu digo, ave maria, nessas horas, passa a vida do cara todinho na frente dele. Fico muito feliz que eu vejo muito vídeo que os caras mandam para mim. Olha, Tiago, eu estava na tocaia e olha o que apareceu. Uma onça pintada, uma onça parda. Gente, a onça parda, que é essa que eu mostrei aí, esse vídeo foi feito por um amigo meu daqui, entendeu? Ele botou só para ver lá no terreno dele, porque ele estava suspeitando que tinha onça e filmou ela e mandou no grupo aqui. Eu digo, cara, que legal, eu vou fazer um vídeo baseado nisso. Lembrando novamente que esse vídeo não foi eu, tá bom, gente? A câmera, eu também nem de barra, não fiz ceba nem nada. Eu parei de fazer isso porque os caras estavam roubando minhas câmeras, né? E assim, gente, eu não caço nada, tá bom? Geralmente, quando eu vou para o mato, eu vou observar. Eu digo para vocês, eu trabalho filmando animais, filmando o mato. Então, eu ganho muito mais em filmar o animal do que em abater o animal. O cara disse, ah, Tiago, todo mundo que me vê pergunta isso, é automático. Eu disse, cara, não tem como. Eu trabalho filmando, ou tu tem que escolher uma coisa. Ou tu filma ou tu faz outra coisa. Lembrando, gente, que eu estou tirando o meu CR. Quando o meu CR sair, eu vou me filiar a um clube de tiro que tenha a autorização de caçador para tirar o meu CAC. Aí sim, vocês vão ver vídeos de caçada, mas tudo dentro da lei, tudo documento. Vou mostrar tudo como é que vocês fazem para fazer tudo legal. Beleza? Pois quem gostou do vídeo, já senta-se puada no like. Beijão na bunda, até o próximo. É nóis! E aí Obrigado.